Na última quarta-feira, alunos do Ensino Médio do Centro de Ensino em Período Integral, Pedro Gomes, tiveram a oportunidade de participar de uma oficina de produção audiovisual para redes sociais. O objetivo da ação foi orientar estes estudantes sobre o uso de ferramentas para gravação e edição de vídeos do Projeto de Direitos Humanos Socializando. A iniciativa é coordenada pela Faculdade de Ciências Sociais e pelo CEPAI da UFG e agora inclui estudantes da Rede Estadual de Educação. E a parceria da escola com a UFG já dura 10 anos em diferentes projetos. A oficina foi ministrada pela equipe de assessoria da TV UFG, Marília Almeida e Maria Eduarda Limongi, com apoio técnico de Carlos Kozak e Fernando Brás. E a parte ação foi orientada pela UFG. E aí Obrigado.